E aí 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 Mano tá pegando muito nesse Nossa E aí E aí E aí E aí E aí Mano Bagulho bizarro Que isso cara Nossa E aí 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 E aí, mano, tô de volta aqui na MW2, velho, criei a sniper mais apelona até agora, na moral, mano, o bagulho é simplesmente mais uma shot chegando que uma sniper, de tanto no scope que ela pega. Beleza que... Beleza que ela... Beleza que tem... Beleza que ela tá na classe de fusil de atirador. Nossa. É difícil a vida. Ela tá na classe de fusil de atirador, né, e não na... De sniper, mas... Ela funciona mais como uma sniper, só que também funciona como uma 12, só que também funciona como uma SMG, uma assault, uma pistola, uma faca, funciona como tudo. É muito quebrado, na moral. Com esse armeiro aqui dá pra criar umas classes bem diferentes. Você não vê ninguém usando os mesmos attachments nas armas, né, e ainda tem essa parada de tuning. Esse daqui é muito louco, mano. É muito louco, cara. Faz uma diferença muito legal. Principalmente por causa do laser, junto com esse attachment aqui tunado pra tiro livre. O hipfile dela fica bem pequenininho, mano. E é isso, se eu agachar então, fica mais ainda. Aí sempre pega os tiros. E ela também continua mirando rápido pra cacete, né, então... É louco. Mano, é bizarro demais. Acho que o único ponto fraco desse daqui seria que ela não funciona como uma sniper deveria funcionar. Que é matar de longe, né. Quer dizer, na real ela mata com HS. Então, sim, ainda funciona como uma sniper. Só que daquela distância ali, ela sempre dá hitmarker no corpo, né. Você tem que mirar um pouco mais pra cima, se não dá hit. Só que pra alguém igual eu, que joga rushando igual o louco, não faz diferença nenhuma, tá ligado? Porque eu sempre tô de perto pros caras, assim. Eu sempre tô perto dos caras, né. Eu não sei montar uma frase, não sei se for uma frase mais. Português é realmente uma língua difícil. E juntando com esse scope aqui, esses três attachments deixam ainda. Que era o chat desse código. O chat desse código não tem como... Pra futura mitologia que pode ser abordada na franquia. Não é a celta, nem a egípcia, nem a japonesa, muito menos a volta da mitologia grega. Eu tô falando de uma mitologia que ninguém se quer hoje todo. SlimeTonger. 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 Eu acho engraçado isso. Os caras não respondem, véi. Eu achei que ia falar disso num vídeo, não sei se eu não me engano. Se eu não me engano, alguém respondeu que é por causa do controle. O controle do Playstation 4, ele tem aquele áudio nele. Só que quando os caras tão jogando no Play 4, eles têm que usar mais um fone se eles quiserem ouvir o chat. Acho que é isso. Aí os caras simplesmente não conseguem ouvir o áudio do jogo aqui. Tipo, o chat de voz, né, do jogo, no caso. Meu Deus, como ele vai? Como ele vai? Tá vazando tudo aí, mano. Ah, que merda, viu? Vou começar a gritar junto a ele. Que isso, que isso, que isso, que isso? Meu Deus, mano. É um jogo de terror. Desgraça. Olha o... Muito bom, mano. Os caras abrindo a porta devagarzinho. Mano, é muito... Pega muito no scope. O cara virou um mic ali, mano. Por último, eu tenho ficado viciadão no PVP do Elden Ring. Também assistindo One Piece direto, direto, direto. Isso é louco, cara. Muito bom, mano. Coisas boas. Momentos bons da vida. Falei em Elden Ring, eu tinha postado um videozinho jogando PVP lá, da atualização que teve. Vocês curtiram bastante. Valeu mesmo. Eu acho engraçado que o meu canal é uma parada muito aleatória, né? Eu posto mais Koji, só que aí do nada vai lá e eu posto um Roblox, tá ligado? Depois eu posto a Elden Ring. São jogos que não tem ligação nenhuma, mas mesmo assim os vídeos ficam daorinha e vocês curtem pra cacete. Eu tô muito feliz mesmo. Como ele vai? Uuuh. Ui, a coelinha feia, mano. Nossa. Mano, esse daqui é muito quebrado, velho, querido. Tá, não deixa quieto, não é quebrado, não. Duas vezes em seguida. Caramba, chegando. Caramba, chegando. Tem, tem. Ele se esconde pra atacar clarão lançado. Você vai, você vai, você vai, você consegue. Você consegue, mano. Você consegue. Eu confio, eu confio. Sinto a morte. Uuuh, que dragzão. Ai, ai, segura. Vale. Preciso na escope. Caramba, chegando. Ele tá atacando clarão e ele vem todo pulante depois, como se ele estivesse jogando igual um homem, né? Um homenzinho, ele. Um homenzinho, ele. Deem que erro, né? Só não olha isso. Trouxa. Eu sou trouxa? Ai, cara, que os caras são engraçados. Nossa. Deu isso. Caramba, não me está ele, velho. É isso. Não começou a chover pra cacete do nada. Será que tá bom? Não tava muito calor. Meu Deus. Esses dias, sei lá, derretendo, tá ligado? Muito calor. Fazendo muito calor, cara. Ai, falar de calor, mandei logo um watercooler aqui no PC, cara. Tava usando o cooler padrão da AMD, o negócio tava chegando em 93 graus. Olha, que isso, cara? Eu pensei, tô derretendo. O cooler padrão do Ryzen não tem como não, mano. Isso é raro, velho. Ah, tá. Deixa, eu não posso nem ter... Não posso nem concluir a frase. Eu falo aqui, isso é raro. O cara não te ouvir, o cara não virar todo loucão. Não, é... Aqui no Brasil não tem como não, nesse dia. Quer dizer, aqui no Brasil... Nossa, isso aqui no Brasil tem como, né? Os maluquinhos usando os VPNs é um monstro, né? Sei lá, velho. Não vejo graça nos caras olhando pro alto. A hora você acertar os tiros nos caras pulando pra cima de tudo, todo louco, traz a dano. Ele fica muito estiloso, velho. Cacete! Uuuh, como ele... Muito estiloso isso daqui, cara. Muito estiloso, velho. O Parker Scope aqui combinou muito com ela. A empunhadurazinha também, segurando ela de lado, assim, né? Eu acho muito style, cara. Puts... Beleza, essa hitmark, gostei. Meu Deus! Salvagem! Aí sim, cara. Esse daí tá assustado, mano. O famoso Rainbow Six. Tá gostosinho demais jogar esse code, cara. Quase todo vídeo eu falo isso, mas realmente tá muito gostosinho, enfim, das armas aqui. Mas, mano, no geral é isso. Curte pra cacete jogar com esse sniper aqui. Sniper barra doze barra... Meu piro! Até a próxima. Tchau, tchau.